Música 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 Fala ai pessoal, beleza? Ficou mais um vídeo em Minecraft A primeira vez É... É... ... Música Vem, eu achei tudo de ouro 46 De ouro E, me não é praticamente Mais nada Eu achei isso de ferro Porque foi pra você Ahm Então... Só sei que eu vou colocar Pronto, mas é que tá chovendo, então a nossa ideia é um meio e meio assim, eu não tava pensando em fazer alguma parte, mas vocês vão falando assim, ah, por que fazer alguma parte? Se você jogar totalmente aventura, as coisas assim do gênero. Calma, eu sei, só que porque eu quero parte. Por que vocês vão saber que essa parada de vida, essa parada de comida, aumenta a vida. Aí então, eu quero fazer uma parte no campo disso. Não liga por eles terem se dropado não, foi quando eu morri que eu peguei ele. Não morri não, porque eles repararam que meu telefone tá bugado, enfim. É... Não... Não morri, não morri. Nele, não morri, não morri. Não morri que você morri. Ah, cê, não morri, não morri. Tá jogando muito fácil com o aparelho, é que legal, eu vou fazer um aparelho também. Isso aí tá fuzada, isso aí é muito fuzada. Eu sei que a internet hoje é voltando, não sei que horas, falaram que é voltando lá, 11 horas aí, pode voltar cedo, que seja bem, pronto, colocou a porta, colocou, agora na porta vai ser aqui, e vamos lá, não falta, não falta, não falta, perdamos já, não falta, fecha a porta, e vamos emburrar, colocou a minha água, cadê a minha enxerga, a minha enxerga até lá, lá na casa, eu acho que eu não consegui postar vídeo hoje do que postar na internet, coisa assim, então eu devo, poxa, desculpei, cadê, se o jogo tá bugado, sem mentir, não acho, poxa, o jogo é muito, muito bugado, hum, cadê tava, eu tava achadinho, mano, não tá impossível, procurando, só que eu vou fazer pra você mesmo, se eu tivesse aqui, não sei, mais, não sei, mas, só que eu vou fazer 3 marx, aqui naite, 8 marx que vocês perguntem scenezinhosimi, por favor de um vídeo, vejadinho, tô aqui, tá bem, por favor, agora İnsano, e aí tem você, está aí, ok, cutruindo, tá perrunas como sejam nação, E aí 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 Vou dormir aqui. Vou ficar na casa. Não sei. Vamos ver. Lá vai ter. Ah, acho que eu lheo. Olha que legal. Ah, não. Eu acho que é que é que ele tem. Ele tem uma corrida. Ele tem uma corrida. A corrida... Ele também tem uma corrida. Ele tem um novo aberto. Obrigada. e o que você tem aqui? mas tem que ter um pitch ai mano você é um guisão não sei, acho que não sei tem que ter um monte de coisa tem que ter um monte de coisa muito forte o outro 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 tem que matar você tem que ter um monte de coisa tem que ter um monte de coisa ... o baú baú não o que é isso? 네. Pau! E mesmo essa receita? Vai o gola! Meu Aaa! Vai voltar aqui. Várus trouxas. Para periceteria que não está 먼저... Não vai saber que tem que quebrar a porta do passado O local aqui não podia ser o florado É que acaba Oh, é o florado Ah, é o ralos Existe uma jandala Ah não É o cristão Pô, não tem conta, é que eu falo? Não é, não tem ajuda, acho que não. Não, não ajuda muito mais. Não é necessário. Calma, eu acho que foi tudo florado. Porque eu vou catar. Não tem nada. Olha, eu tenho que procurar, eu vou colocar. Isso aqui foi bom, porque eu ganhei o meu primeiro assunto. Eu ganhei o meu ativo. E aí. Olha... 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 O que é que você quer? Que deus flor? Olha... O que é que tem? E ai też morreu, olha que? Ai que se morreu aqui, eu já tinha uma coisa... Aquita... Pega ferro, apesar de precisar mais de ferro, né, é bom pegar, pode ficar bom aqui, se não josu essa é sua esquerda. Mão, o que ela vai? Não, não vou descer, não vou descer, não vou descer, não vou descer. Não, não vou descer, não vou descer. Não, não vou descer, não vou descer. Não, 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 não vou descer.